No Tag de Volta hein galera, vim trazer informações quentíssimas aí da situação do mercado de transferência do Grêmio né, então galera como vocês viram no título aí, o Keno pode estar muito próximo do Grêmio, o Grêmio aí fez uma proposta pra ele e parece que ele já está pra ser anunciado, isso saiu hoje, saiu hoje a reportagem, tá em diversos sites de notícia, então o Grêmio fez uma proposta de empréstimo pro atacante Keno, ele tem 30 anos, ele atualmente está jogando no Al Jazeera e o objetivo gremista é conseguir uma liberação antecipada do vínculo do jogador pra que ele assine então com o Tricolor já neste mês de janeiro, o Keno pertence ao Pirâmides do Egito, porém por conta da crise financeira que atravessa a equipe tem emprestado o atleta na busca da economia do clube, então atualmente ele está no Al Jazeera dos Emirados Árabes e até a metade do ano a tentativa é de conseguir a antecipação do término de contrato para que então a negociação com o Grêmio seja concretizada, segundo pessoas próximas ao jogador, o desejo de Keno de atuar em Porto Alegre já está colocada na conversa e porém a imprevisibilidade dos dirigentes do Jazeera gera desconfiança sobre a possibilidade aí do negócio, pelo empréstimo o Grêmio está disposto a pagar 700 mil dólares e a direção gaúcha aguarda um novo contato do empresário do Keno, então 700 mil dólares pelo Keno, pelo empréstimo dele, cara eu acho que vale muito a pena, é um baita de um jogador, é um atacante que o Grêmio está precisando, porém não acabam as notícias por aí, tem jornalista aí já dando como certa a venda de Everton Cebolinha, é isso mesmo, não é mentira nenhuma, Cebolinha pode já estar de saída do Grêmio, então vamos ver o que estão falando aí pelos jornais, resta exatamente uma semana para o fechamento da janela de transferências, de inverno na Europa né, e até o momento em relação aos seus principais jogadores o Grêmio não sofreu nenhuma baixa, o tempo é curto, mas os próximos dias podem indicar a chegada de alguma proposta concreta, principalmente por Everton Cebolinha, o Grêmio não esconde a vontade e a necessidade de venda em 2020, e o jogador que estará completando 24 anos em março, enxerga nesta ou no máximo na próxima janela, a oportunidade derradeira de jogar no futebol europeu, o Everton da Inglaterra e o Borussia Dortmund da Alemanha, são os dois clubes especulados aí, o time inglês surge com mais força, por conta do interesse antigo no atacante, que também conta com a admiração do técnico italiano Carlo Ancelotti, ele disse o seguinte, Fecha aspas, Isso foi dito pelo volante Maicon do Grêmio, e também, abre aspas, Se as coisas realmente se caminharem para ele sair, que ele possa desfrutar esses últimos momentos aqui com a gente, com a torcida né, sem dúvida vai deixar muita saudade pelo que fez dentro de campo, é assim que ele vai ser lembrado por nós e pela torcida, pelo profissional que é e por tudo que ele conquistou no clube, isso foi completado aí pelo Maicon, O Grêmio tem 50% dos direitos econômicos de Everton Cebolinha, a informação, então muita gente, muitos jornalistas já estão cantando a pedra, de que o Everton já está negociado, e que em breve aí vai ser anunciado essa venda dele, de forma então oficial, e cara temos mais uma bomba, isso mesmo, Diego Souza, que novela é essa senhor? Isso mesmo cara, Diego Souza já está, já estão dizendo também que o Grêmio fez proposta, a torcida está dividida, muito dividida sobre essa situação, tanto a dele como também a do Thiago Neves, Thiago Neves já estão dizendo também que já foi, já está assinado os papéis, já está tudo acertado, muito em breve aí já vai estar sendo anunciado, então no dia aí 25, 24, na sexta-feira manos, provavelmente já esteja, já teremos mais notícias, então sobre Everton, sobre Diego Tardelli, Diego Souza, o Thiago Neves, e também do Keno, então a gente vai ter mais informações, o Diego Souza não foi muito falado sobre ainda, mas que a gente já tem jornalista fazendo aí post, dizendo que o Diego Souza realmente está contratado, aí o Luiz Carlos Reck, um jornalista, publicou no seu Twitter, agora faz quatro horas atrás, tipo, acho que faz onze horas, é, umas sete horas da noite mais ou menos, o Carlos Reck, escreveu o seguinte no Twitter, está, o Grêmio está acertado com o Diego Souza, a direção aguarda melhor momento para fazer o anúncio, a fonte é a mesma que me disse ontem, que Thiago Neves é do Grêmio, então cantaram a pedra aí, que o Thiago Neves e o Diego Souza já estão acertados, e agora as outras notícias, são do Cebolinha, que pode já estar acertado para sair do Grêmio, e também do Keno, que pode estar chegando aí por imprensa. Galera, o vídeo vai ficando por aqui, hoje eu vim trazer só as informações aí do Grêmio, porque foram várias informações aí, e eu sei que tem muita galera aí que acompanha o Grêmio, é gremista, ou até quem não é gremista, mas gosta, simpatiza com o Grêmio, quer saber das informações do time gaúcho aí, porque muita gente já está falando que o Grêmio está montando um time para bater de frente com o Flamengo, vamos ver se isso aí vai ser verdade, se o Grêmio vai ter um time para estar mesmo, lá em cima da tabela, brigando com o Palmeiras, com o Flamengo, e outros times mais que estão também, se preparando aí para essa temporada que vai dar o que falar. Beleza, galera? Deixa o like no vídeo, se vocês não conheciam o canal ainda, o canal vai melhorar muito mais ainda, eu estou reformulando aqui todo esse canal, vocês podem ver que tem vídeos que eu faço aí com a câmera, da SLR, mas tem vídeos que eu não consigo, que eu tenho que fazer com a webcam, tem vezes que a qualidade está muito boa, as vezes a qualidade dá uma decaída, mas em breve isso vai ser tudo padronizado, podem ver que o cenário também não estou mais ajeitando quase nada, mas em breve vai ter muitas novidades aqui no canal, porque o estúdio está sendo feito, e logo, logo teremos uma cara nova, e uma qualidade melhor, e tudo vai estar melhor aqui no canal, vamos ter vídeos com mais frequências e tudo mais, então se inscreve no canal aí, deixa aquele like, que isso aí fortalece demais, e ajuda aqui no crescimento do canal, galera. Vamos que vamos, compartilha esse vídeo com alguém, com algum amigo que não conheceu o canal, para a gente tentar bater uns 200 mil inscritos de uma vez, beleza? E galera, também está rolando sorteio lá no meu canal, lá no meu canal não, lá no meu Instagram, inclusive o link está lá na descrição, que é o MarlonNTG, dia 1º de vereda, eu vou estar sorteando uma camisa, então, camisa de futebol, do time que vocês quiserem, então entrem neste post, do sorteio lá no meu Instagram, que vocês vão seguir as regras, e vão estar participando. Beleza galera? Um forte abraço a todos, não esquece, like, se inscreve, e compartilha, para ajudar o canal, a crescer cada vez mais. Um abração, fui!